Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Feliperi. Tudo bem, Milton? Sim, senhor. Está tudo bem. Muito contente de estar ao seu lado, aqui, junto aos nossos técnicos, as câmaras, os nossos microfones prontos aqui para o nosso trabalho. Quero aproveitar desta oportunidade, como sempre faço, e desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bom, senhor Milton. Meu amigo, nos encaminharam aqui mais uma solicitação que diz o seguinte, em uma reunião de desobsessão, o espírito de um obsessor pode, com apenas um diálogo doutrinário, deixar de obsediar alguém? Interessante, né? Muito importante. Essa pergunta, ela é de importância fundamental, partindo do princípio da oferta prática da doutrina espírita. Porque o espiritismo não tem só a parte de informação teórica, tem a parte de informação prática e de exercício prático do que propõe. E o tema obsessão é um tema que Allan Kardec examinou no livro dos Médiuns. Ele escreveu um tratado, no capítulo 23, desse assunto. O assunto obsessão, ele é usado, ele é examinado, é estudado pela psicologia, pela psiquiatria, psicanálise e psicanálise e psicopedagogia. E de forma que a gente pode dizer assim, a ciência estuda o assunto obsessão, como a ciência espiritual, chamada espiritismo, também estuda. Só que na metodologia do tratamento difere da ciência, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. O espiritismo tem, é uma ciência que tem, adotou uma metodologia para o tratamento dessa enfermidade. Eu falo enfermidade porque tanto a ciência como o espiritismo, eles fazem uma designação de doença para a obsessão. Então, vamos ver como é que o espiritismo diz. O que é obsessão? Para a doutrina espírita, obsessão é uma agência, uma ação pertinaz, que existe entre um ou mais espíritos, e cujo fator predisponente é o fator de ordem moral. O aspecto moral, e moral já sabemos, é relacionamento entre os seres, entre os espíritos encarnados e os seres desencarnados, as pendências decorrentes do exercício da prática moral. Vou falar assim só para ajudar. Por exemplo, um pai e um filho, para se relacionar, estabelece regras de ordem moral. Que regras são essas? Bom, o pai porque é pai e o filho porque é filho. No tempo antigo, o filho deveria obedecer rigorosamente tudo o que o pai falava. Hoje é assim? Não. Por quê? Porque as regras de relacionamento foram sendo modificadas ao sabor das experiências que se faz em família. Pode ter desencontro, pode ter a diversidade, inimizade provocada por esse fator de relacionamento entre o pai e o filho, pode. É justamente isso que poderá ocasionar uma origem obsessiva. Eu falei uma coisa bem simples dentro de casa para todos entenderem. Então, para o espiritismo, é uma agência de ordem moral. Então, são pendências entre os espíritos, um ou mais, um ou mais. E depois se desencarna. E o espírito ainda fica com aquele sentimento de vingança, de ódio, de mau relacionamento, de má disposição com os outros espíritos ou com um espírito. Desencarnado, o espírito se ressente ainda desse sentimento. E essa ligação não é boa, ela pode ser até voltada para arruinar a vida de uma pessoa, porque existem fatos dessa natureza. Então, na psiquiatria vai se tratar de um jeito, na psicanálise também, na psicologia. Mas no espiritismo, o assunto é ligado com o aspecto de conversação, de relação dialogal. O espiritismo propõe que se dialogue com os espíritos para que eles se esclareçam da sua realidade espiritual e que possam, então, corrigir aquilo que ficou nas pendências obsessivas. Só para lembrar aqui, Milton, como você falou de relacionamento entre pais e filhos, às vezes, isso é uma espécie de obsessão de encarnado para encarnado. Ah, é verdade. Existe a espécie de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado também. Isso mesmo. Então, só para a gente lembrar a diferenciação aí. Mas é muito importante isso que você está falando, porque para a gente saber que a obsessão é uma enfermidade que depois de instalada, tanto faz se está encarnado ou se depois de desencarnado, o espírito continua animando os mesmos propósitos. Muito bem. Só mais uma questão, desculpe. Hoje, muito daquilo que a gente escuta falar de depressão, a origem... Mas com certeza. É a obsessão. Mas com certeza. As pessoas também não se dão muito conta disso, falam depressão, depressão, depressão. O problema é a obsessão, que todos nós acabamos, pouco ou muito, sofrendo essa ação. Olha, Kardec diz assim, e eu depois disso vou fazer um pequeno esclarecimento a maior. Ele diz assim, não raro, ele põe uma vírgula, vírgula. O homem é obsessor de si mesmo. Olha a expressão que ele usa. Não raro, vírgula, o homem é obsessor de si mesmo. O que vem a ser isso? Devido aos desajustes da vida, o indivíduo acaba criando mecanismos para a auto-obsessão. Se costuma chamar assim e não está errado. Por quê? Porque cada um de nós tem uma forma de vida, forma de pensar, e a fixação dos pensamentos leva a isso, leva a tudo isso daí. Agora, Coelho, me permite, eu preciso, eu mencionei esse assunto da obsessão, da enfermidade, caracterizada pela doutrina, mas eu tenho que falar agora do centro espírita que realiza a reunião de desobsessão, porque a pergunta envolve esse aspecto. Então, meus amigos, o centro espírita, a sociedade espírita, a casa espírita, como se costuma chamar, ela tem informações teóricas e tem as informações de ordem prática. Primeiro lugar, o centro espírita, para chegar a ter uma reunião de desobsessão, ele precisa ter um forte conhecimento doutrinário. Ele precisa ter forte conhecimento doutrinário. E depende do que é isso? Depende de estudo. Doutrina espírita não se conhece apenas por ouvir. Nem romance, né? Não, nem nada. A doutrina se conhece por se estudar as obras fundamentais, que são os livros escritos por Allan Kardec. Todos já sabem disso? Ele começa a escrever em 1857 e termina em 1869. Esses livros é que detêm o conhecimento específico da doutrina espírita. Então, o centro espírita precisa primeiro fazer com que os espíritas participantes das reuniões sejam conhecedores da doutrina. E depois, então, o centro deve optar pelas reuniões de experimentação mediúnica, onde se revelam os médios. E depois, então, vai para a prática mediúnica, que são as reuniões, de um lado, de doutrinação de espíritos sofredores e, do outro lado, espíritos obsessores. A chamada reunião de desobsessão. Nessa reunião, conforme eu estou falando desde o início, o fator predisponente da obsessão é um fator de ordem moral. Para essa reunião, somente médios com conhecimento teórico e fundamentados num exercício moral com segurança, podem participar. Por quê? Porque é uma reunião de decisão. Nessa reunião, nós fazemos um trabalho de esclarecimento doutrinário, esclarecimento espiritual, da realidade espiritual, da motivação dos sentimentos do espírito. E é preciso que a gente tenha uma condição para se sobrepor a todo tipo de influência malévola. Eu estou falando assim, bem forte, enfatizando, porque não adianta querer brincar de reunião de desobsessão. É uma reunião de alta responsabilidade dentro de um centro espírita. E como é que é a pergunta, então, desse nosso amigo, dessa nossa amiga? Em uma reunião de desobsessão, o espírito de um obsessor pode, com apenas um diálogo doutrinário, deixar de obsediar alguém? Então, como nós estamos mencionando, é um transe, é um corredor de difícil transe, trânsito. É muito difícil você lidar com os casos da obsessão. É preciso que a gente tenha, além do conhecimento, uma segurança, tenha um conforto de ordem moral, para que o espírito se sinta realmente envolvido, amorosamente envolvido, que ele perceba que ali são pessoas boas, dotadas de recursos benéficos e que ele pode abrir o seu sentimento, conversar a respeito das coisas que aconteceram com ele. Então, não é apenas em uma reunião que isso acontece. Da mesma forma, olha, agora eu vou fazer uma imagem com ele. Eu nunca fiz, nem no rádio, nem na televisão e nem nas palestras. De um lado, quantas vezes uma pessoa que sofre de obsessão, de perturbação mental, como se costuma falar na ciência, volta para um consultório? Ela vai só uma vez? Não. Não vai, não vai. Por quê? Porque é um longo tratamento. Dependendo do caso, e notem que o nosso amigo Coelho falou a respeito do início dos problemas perturbadores de uma pessoa, falando que muitas das vezes a pessoa passa por obsessão, com certeza vai ser encaminhada para depressão, para ansiedade, síndromes, não é isso que você quis dizer naquele momento? É uma vez só que a gente trata disso? Quantos medicamentos a gente tem que tomar? Quantos anos demora para uma pessoa sair desse estado? Por exemplo, ligado com as crises. Ora, no centro espírita, o espírito não aparece uma vez só para receber o tratamento desobsessivo, muitas e muitas e muitas vezes. Se ele for um obsessor renitente, pertinaz, ele volta, vai, dá a impressão que a gente doutrinou, ele sai, no dia, na semana seguinte volta, com os mesmos pensamentos e tudo mais. Então, a resposta é, ele não deixa de obsediar alguém apenas porque foi doutrinado uma vez, ouviu uma conversa espírita no centro espírita. É, na revista espírita, eu até anotei aqui, de julho de 1865, tem um, Kardec colocou lá um caso de um espírita que recolheu uma pessoa na rua que estava com problema de visão, não sei se você se recorda disso, que fala da cura moral dos encarnados. E ele fala que é muito mais fácil a gente convencer um espírito desencarnado do que um encarnado. Porque o desencarnado, ele já, ele está naquela realidade. Às vezes ele vem acompanhando o encarnado em uma e outra vez e numa conversa você consegue fazer com que ele já fique mais ou menos entendendo que aquela situação não vai ser boa para ele também. Muito embora tenha ali uma relação, mas ele aceita. E Kardec, engraçado que Kardec, São Luís fala, se não me falha a memória, que para o encarnado é muito mais difícil. Basta ver a gente olhar no espelho. É isso mesmo. Quantas coisas a gente faz erradas, olha, sabe que está fazendo errado e continua fazendo. Então, lá no caso da revista Espírita, era uma pessoa que foi recolhida por um espírito que tentou auxiliá-la, ela estava perdendo a visão e embora tivesse sido feito o tratamento médico e tratamento do centro espírita, o problema daquela pessoa, daquele encarnado, não era a obsessão, é que ele era ruim mesmo. Então, ele quer dizer que o espírito a gente consegue convencer e os encarnados que somos nós, às vezes passa a encarnação inteira e a gente não muda. Mas o espírito a gente consegue. Então, nós temos casos aí em nossa casa que nós conversamos com o espírito, digamos assim, em boa parte das vezes, numa primeira conversa eles já ficam aceitando a informação que a gente dá. E as pessoas que não conhecem muito essa sistemática, todos os tratamentos de desobsessão nada mais são do que uma invocação. Mas precisa, senão não podemos ajudar. Não tem outro jeito, porque se nós vamos tratar um espírito que está ligado ao fulano de tal, nós temos que evocar aquele espírito. Então, as pessoas falam, ah, evocação não dá. A gente faz isso costumeiramente. Então, é só a gente precisar entender o processo. E levar para o aspecto da seriedade e não se faz evocação por qualquer motivo. É, até a obsessão é isso, para auxiliar o espírito que está com problema, o encarnado que está com problema. Proporcionar cura, né? Isso. Para aqueles que estão envolvidos. Aí eu queria também tocar num assunto, com o que Allan Kardec, como é que ele classifica a obsessão? Para nós entendermos que cada caso, cada área dessa, requer uma metodologia, porque existe a metodologia do tratamento. Kardec diz que existe a obsessão simples, a da fascinação e o da subjulgação. A modalidade simples, o nome já diz, passa apenas pela simplicidade dos pensamentos repetitivos, recorrentes, que se fixam. Dá a impressão que o pensamento teima em se fixar para que a pessoa seja desajustada. É o contrário, é que o pensamento desajustado cria a fixação. Cria a fixação. Como a pessoa não está equilibrada, ela não está com certeza muito grande do que faz, do que pode fazer, acaba alterando na sua vida em termos de pensamento. E a da fascinação, o nome também já fala, vem pelo fascínio. E é extremamente perigosa, porque a pessoa pode ficar fascinada por uma ideia, por uma pessoa, por um partido político, por uma religião, por um objeto qualquer. Tem pessoas fascinadas por objetos, vivem fascinatoriamente em torno de coisas do mundo material. E a subjulgação, Kardec diz que é quando um espírito atuando sobre o outro, em termos de regime de pensamento, acaba também interferindo na sua maneira de raciocinar e no seu comportamento. Subjulgação. E o indivíduo acaba tendo comportamentos, muitos crimes são cometidos sob o guante, sob o efeito da subjulgação. E muitas pessoas estão internadas em sanatórios, tidas como loucas, né? Ou, na verdade... O problema é a subjulgação, né? Para o Espiritismo, a solução está no método de diálogo doutrinário forte, com a ascendência moral resistente, operosa, que possa fazer com que o espírito, ao longo do tempo, mude a sua maneira de pensar. Porque esse é o detalhe. É desalojar o espírito da fixação dos seus pensamentos para outros modos, assim de que ele possa entender o significado da vida, o mal que ele está fazendo ou estava fazendo, e a decisão dele falar, olha, eu não quero mais fazer isso. Quando o espírito diz isso, aí é o momento de fazer com que haja a união entre os obsediados. É, aí eu acho que tem uma coisa que nós... Eu acho que poucos são aqueles que não têm problema de obsessão, né? Nós, como encarnados, nós devíamos estar conscientes de como isso se dá. Esse é o primeiro ponto. Tem um capítulo lá no livro dos Espíritos que fala da influência dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e atos. Muitas vezes dizem lá os Espíritos superiores que são os Espíritos que nos dirigem. E como é que isso se dá? Pelo pensamento. Como é que os Espíritos se associam, se ligam a nós? Pelo que nós estamos pensando. Então, esse é o ponto inicial. Ele vai se associar segundo o que pensamos. Se nós pensarmos direito, eles não vão se associar. Isso é. Pensar corretamente. É simples assim. Ah, mas não dá pra fazer 100% do tempo. Eu sei. Se a gente conseguisse, né? Não teria esse tipo de problema. A questão é, se a gente entender que nós somos suscetíveis a esse tipo de ação. Se a gente entender isso, fala, opa, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Para e pensa. Raciocina. Eu preciso mudar o meu pensamento. Exatamente. Se eu não mudar o meu pensamento, os Espíritos, eu vou ser um alvo fácil. E de atração também, né? Para os Espíritos. Então, a mudança que a gente espera que ocorra em tudo, depende de nós. É simples assim. É fácil. Agora, requer empenho. Precisa dedicação, né? Precisa conhecimento. Para que a gente faça com que isso aconteça de uma forma natural. Com o passar do tempo, a gente não vai melhorar 100%. Completamente isento. Mas que, se a gente tiver empenho e conhecimento, a gente consegue minimizar isso em muito, né, Milton? É verdade. É verdade. E é essa a proposta da doutrina espírita, né? Mudança através do conhecimento integral. Conhecimento integral da realidade espiritual. Quero aproveitar a oportunidade, já que estamos no final do nosso programa, e desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Então, fica sempre a nossa sugestão de leitura. Quem quiser depois buscar lá no site do nosso amigo Cosme Massi, ipac.net, é só digitar lá, cura moral, ou cura moral dos encarnados. Vai ter esse artigo da Revista Espírita de julho de 1865. Eu acho também válido para estudo essa questão da influência dos Espíritos sobre nossos pensamentos e atos, né? A gente entender bem como isso funciona. E, na medida que nós entendemos, a gente pode, como Espírita, atuar no centro Espírita, auxiliando os Espíritos e, como pessoa encarnada, auxiliar encarnado. Fala, meu amigo, ó, isso acontece por causa disso, disso, disso. Mude seus pensamentos. Aí a gente vai auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Simples assim. Só precisa que a gente se empenhe nessa mudança. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.